Bom dia, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continuem a inundar o nosso coração. Irmãos, que maravilha estarmos na presença do Senhor, no culto solene. E nós vemos como cantamos a expressão do Senhor, a presença dEle no nosso meio é perceptível. E louvado seja o nosso Deus. Enquanto as crianças eram batizadas e o pastor fazia as perguntas para os pais, eu respondia ali, dá vontade de responder em voz alta, eu creio nisso, eu creio nisso. Quando ele ia falando sobre a pessoa, a obra de Cristo Jesus, quem é Deus, sobre o Espírito Santo, quem somos nós e a carência que temos no Salvador, eu dizia comigo, é nisso que eu creio, meu coração se enche de alegria com essas verdades. Mas continuemos, irmãos, meditando nas verdades do Senhor e para isso convido os irmãos para abrirem as escrituras no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos escreveu capítulo de número 3. Nós meditaremos hoje dos versos 13, verso 13 ao verso 19. Quem achar e puder, por favor, se coloque de pé. Vamos ler de maneira alternada este texto precioso. Marcos 3, de 13 a 19. Eu leio os ímpares e os irmãos e os pares. Assim está escrito. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. E a exercer a autoridade de expelir demônios. E a exercer a autoridade de expelir demônios. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, amado Pai, a Tua Palavra foi lida, Deus. E louvamos o nome do Senhor por isso. O meu clamor é que neste instante, Pai, neste momento, o Senhor seja conosco, seja comigo na explicação, na aplicação da Tua Palavra. E fale ao coração dos meus irmãos, Pai, que nós saímos daqui cheios de vigor, renovados na graça do Senhor. E se porventura alguém chegou aqui e não se rendeu ao Teu chamado, que hoje, ouveu, ouça a Tua voz, Pai, irresistivelmente, se renda aos Teus pés. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos e irmãs, eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho neste ano, ou já há alguns anos, desde a última eleição, é que nós temos falado e ouvido sobre política mais do que nunca. Talvez seja uma impressão minha. Talvez seja porque eu tenha avançado em idade e tenha, de alguma forma, sofrido implicâncias, implicações, melhor dizendo, dos governantes e coisas do tipo que eu tenho importado. Mas, às vezes, eu paro para pensar e acho que não. Eu acho que, quando eu olho para os jornais, olho para as notícias, parece que o tempo todo a gente ouve de política. Nas igrejas, a gente vê palestras sobre política, sobre o cristão e a política mais do que nunca. Parece que estamos vivendo de maneira mais politizada do que nunca. Tanto é fato que eu não sei vocês também, mas hoje eu sei o nome de muitos dos ministros que antigamente eu não sabia. Na verdade, eu descobri ministérios que eu nem sabia que existia. Eu acho que, anteriormente, o único ministro que eu sabia que existia era o Gilberto Gil como ministro da Cultura. Hoje, a gente conhece mais dos ministros, suas funções, o que eles fazem, sua capacitação para estar lá e coisas desse tipo. E é interessante, irmãos, porque o presidente da república, ele é quem elege os seus ministros. Ele é soberano para eleger, para chamar os ministros. Obviamente que o ministro pode dizer sim ou não, mas ele é soberano para escolher. Ninguém pode interferir na escolha dele. E para que ele escolhe os ministros? Para o ajudar a governar uma nação, um país. Ele não consegue governar sozinho, porque o trabalho é muito grande, muito amplo, e ele convoca, chama ministros soberanamente para o ajudar nessa tarefa. Ele tem autoridade e ele investe de autoridade esses ministros à medida que ele chama esses ministros. À medida que ele dá posse a esses ministros, esses ministros agora têm autoridade para exercer a sua função. Autoridade dada, chancelada pelo presidente da república. Eles agora são capacitados a fazer o que eles têm que fazer. Anteriormente não eram, mas ao serem nomeados, tomarem posse, eles são capacitados. Eles têm agora autoridade. Ainda assim, isso é normal, nós vivemos num país democrático, há muitos que olham para os ministros e falam, não, eu não acredito que elegeram esse, eu não acredito que esse foi colocado lá. Isso acontece. Muitos de fato não deveriam estar, mas vai da opinião de cada um. Mas muitos olham e falam, esse é improvável. Esse era improvável que estivesse lá e não tem capacidade, mas está lá. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto eu vejo algo parecido. Lógico que em proporções diferentes nós vamos tratar disso. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo o Senhor Jesus chamando homens. Chamando homens de maneira soberana para continuar a missão que ele começou. E são homens improváveis. É interessante isso, irmãos. E hoje eu vou fazer diferente. Ao invés de dar um tema, nosso tema será a proposição do texto. Vocês já vão descobrir na proposição do que se trata o texto. E o texto se trata do seguinte, esse é nosso tema, nossa proposição. Jesus chama soberanamente e capacita homens improváveis. Repito, Jesus chama soberanamente e capacita homens improváveis. Quando olhamos para esse texto, o contexto dele é o seguinte. Marcos, diferente dos outros evangelistas, ele é abrupto. Ele não traz genealogias, detalhes acerca do batismo do Senhor Jesus. Ele rapidamente começa a falar dos milagres do Senhor Jesus. E ele vem nessa toada do capítulo 2, falando do Senhor Jesus, já dos seus milagres. No capítulo 3 também, a fama do Senhor Jesus corre célere. E uma multidão está o seguindo, já está caminhando atrás do Senhor Jesus. Muitos, e a maioria na verdade, atrás dos seus milagres. Mas muitos estão indo atrás do Senhor Jesus. O trabalho só aumenta, irmãos. Jesus tem muito o que fazer e muito trabalho aparece para o Senhor Jesus. Pessoas endemoniadas, enfermas e pessoas para ouvirem, principalmente. Essa era a missão do Senhor Jesus, do evangelho da graça, do evangelho do reino, dessa mensagem preciosa. Jesus, então, resolve chamar homens. Que ele capacitaria, investiria esses homens de autoridade, caminharia com esses homens para esses homens continuarem esse trabalho dele. Expandirem o alcance desse trabalho que o Senhor Jesus começou de anúncio da mensagem. Por isso, essa é a nossa proposição. Em primeiro lugar, o que nós vemos neste texto, e a proposição já diz isso para nós, é que Jesus chama soberanamente. Quando olhamos para esse texto, uma coisa que vemos claramente é que Jesus chama soberanamente. Por favor, leiam o verso 13. 1, 2, 3, podem ler. Não consegui abrir minha água. Depois eu bebo. Louvado seja Deus, irmãos. Esse texto mostra para nós claramente. Jesus, saindo do meio da multidão, ele olha no meio daquela multidão doze homens. E ele resolve chamar esses doze homens. Ele chama entre esses homens aqueles que ele quis. Simplesmente o texto diz para nós que Jesus chama os que ele quis. Não houve nenhuma influência externa para que esses homens fossem escolhidos. Houve apenas uma soberana vontade. A vontade do Senhor de escolher esses homens. O Senhor olha para o meio da multidão, ele poderia escolher outros, mas ele resolve escolher aqueles. A sua soberana vontade prevaleceu e o Senhor escolhe aqueles. Não são os homens que resolvem ir atrás de Jesus, irmãos. Para mais perto. É o Senhor Jesus quem chama eles. É o Senhor Jesus quem aponta um por um e vai dizendo o nome deles e falando, venham. Venham comigo. Só vocês. Os demais, não. Eu quero vocês. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. O Senhor Jesus, ele não publicou um edital falando que ia cair numa prova de concurso. E aqueles que tirassem a maior nota seriam os seus doze. Os doze primeiros. Havia apenas doze vagas. E os que preenchessem os requisitos e tirassem boa nota seriam os que seguiriam ele. Não é isso que o Senhor Jesus faz. O Senhor Jesus não pede para que, dentro daquela multidão, todos enviem seu currículo com sua formação, com suas capacitações. E o Senhor Jesus analisa currículo por currículo e fala, esse aqui é capaz. Esse pode me servir. Não é isso que o Senhor Jesus faz. Ele chama soberanamente. Apesar destes homens, ele chama esses homens. Louvado seja o Senhor, irmãos. O Senhor Deus é soberano. A grande verdade é que não havia currículo algum que satisfizesse o Senhor Jesus para ele chamar. Não havia um sequer dentre esses homens que o agradasse pelas suas práticas, pela sua vida. Mas o Senhor Jesus chama. E é assim que ele continua fazendo hoje. Quando eu olho para todos vocês aqui sentados, aqueles que creem verdadeiramente no Senhor é porque foram chamados por ele. Sim, o texto fala de um chamado aqui para o apostolado. Mas quando olhamos para o chamado do apostolado destes homens, quando vamos, por exemplo, olhar e vemos o chamado de Mateus. Mateus era um publicano e ele está coletando impostos. O Senhor chama. Ao mesmo tempo que chama ele para a salvação, chama ele para o apostolado. Então aqui nós podemos aplicar o chamado para a salvação. E toda vez que somos chamados, irmãos, se vocês aqui são chamados, e eu creio que a maioria é chamado sim pelo Senhor Jesus para a salvação, vocês também são chamados para uma missão. Ao mesmo tempo, automaticamente que vocês são chamados pelo Senhor Jesus, creem nele como o Senhor e salvador de suas vidas, vocês têm uma missão de viver agora para a glória dele, de exaltar o nome dele, de dar testemunho, de refletir a glória do Senhor, de pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos essa missão e se vocês são chamados, vocês são chamados por graça. Nós somos chamados por graça assim como esses homens. Não havia nada de bom no Mozaniel, e eu falo isso porque o Mozaniel sabe disso. Não havia nada de bom no Darv, não havia nada de bom no Alas, não havia nada de bom em nenhum de nós, mas o Senhor Jesus foi gracioso e ele nos chamou, irmãos. Ele veio ao nosso encontro porque ele quis, nós não queríamos e ele veio ao nosso encontro e nos chamou, louvado seja o Senhor. Como é precioso entendermos isso, meus irmãos. irmãos, aqueles que ele chama vão para junto dele, aqueles que ele chama, as suas escamas são tiradas dos olhos. Aonde a treva, a luz brilha e esses são chamados e passam a enxergar a glória do Senhor. E esse chamado é irresistível, irmãos, de forma que quando somos chamados nós nos quedamos e queremos o Senhor Jesus. Ele não nos pega pelo colarinho e fala, vamos. Esse chamado soberano não é tirano, mas é um chamado amoroso. Onde ele dá vista ao cego. Onde ele dá audição ao que não escutava. Onde ele dá capacidade aos incapazes. De crer e de segui-lo e de viver agora para ele. É o que o Senhor Jesus faz. Como diz o próprio Senhor Jesus, João, capítulo 15, verso 16, ele diz, não fostes vós que me escolhesteis a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Se você está aqui hoje, crê no Senhor, é porque ele te escolheu. Como diz o evangelista João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Você ama o Senhor Jesus? Saiba que você ama porque ele te amou primeiro. Louvado seja o Senhor. Não há mérito da nossa parte. Não há glória da nossa parte. A glória é toda dele. Toda dele. Não há 99% de ação do Senhor Deus e 1% nosso. 100% da glória é dele, da ação é dele. Se não fosse a graça dele, nenhum de nós estaríamos aqui. Ele chama, irmãos. Ele chama. Deem glórias, adorem o nome do Senhor, cultuem, sabendo que ele chamou cada um de nós por graça. Para viver essa vida abundante na presença dele. Para a glória dele. E uma vida que não acaba aqui. E uma vida para toda a eternidade. Meus irmãos, meu coração se enche de alegria com essas verdades. Meu coração se enche de louvor com essas verdades maravilhosas. E isso me impulsiona a viver para a glória do meu Senhor. Eu costumo dizer que é só quando a gente entende que somos eleitos. Não por méritos, mas por graça do Senhor. Que não havia possibilidade de nós nos quedarmos diante dele, mas ele veio ao nosso encontro. É só quando entendemos isso que podemos dar louvor verdadeiro, sincero ao nosso Deus. Porque não há uma pontinha, uma pontinha, uma lasquinha de louvor para nós mesmos, mas somente para ele. Que assim nós caminhemos, irmão. Sabendo que ele nos chamou. Que nosso coração se encha de gratidão. Que caminhemos gratos, dando glórias ao nome do Senhor o tempo todo. Pela grande salvação e chamado que ele nos fez. Irresistível que nos colocou aos pés dele. Que isso nos leve à humildade. Que nenhum de nós bata no peito e fale, eu crio, eu compreendi o evangelho porque eu sou bom. Que nenhum de nós aponte o dedo para aquele que não creu, para aquele que está vivendo nas trevas. E diga, este é um pecador miserável e merece mesmo a condenação. Isso é verdade, a gente sabe. Mas devemos olhar com um olhar de misericórdia. De saber que se o Senhor quiser e o Senhor chamar, ele vai se render como você se rendeu. Porque você não queria o Senhor e você sabe muito bem disso. Antes do seu chamado, eu sei, particularmente da minha vida, o que eu queria. Quais eram as minhas vontades, o que me alegrava, quais eram os meus desejos. E sei também como o Senhor transformou os meus desejos depois que ele me chamou pela pregação do evangelho. É isso que ele faz nas nossas vidas. Por isso, assim como eu disse aqui no workshop de evangelismo, no sábado passado. Há muitos que se arrogam de calvinistas. Que entendem que Deus é soberano porque a Bíblia diz e abre os textos bíblicos. Isso é verdade, a Bíblia diz mesmo. Mostra que Deus elege um povo, que Deus predestinou. Que Deus pela providência governa e faz toda a sua vontade. Todos os seus decretos e desígnios se cumprem. Mas muitos dizem crer nisso e ainda assim se orgulham. E ainda assim se acham melhores que irmãos nossos que não conseguem compreender exatamente essa verdade. Meus irmãos, se você se diz calvinista, reformado, crê nessas verdades que são bíblicas, mas tem se orgulhado. Eu te digo, você não entendeu essas verdades plenamente. Pois se você entender essas verdades plenamente, você deve ser o mais humilde. Você deve ser o mais humilde. Você deve ser tão humilde que toda a glória, não há espaço para a glória humana. Não há espaço para a glória própria, mas toda a glória é do Senhor. Porque assim como ele chamou estes homens, ele nos chamou também e a glória é toda dele. Foi porque ele quis, louvado seja o Senhor. Jesus nos chama soberanamente. Mas em segundo lugar, irmãos, o que nós vemos nesse texto é que Jesus capacita os seus chamados. Além de chamar soberanamente, Jesus capacita os seus chamados. Leiam, por favor, verso 14 e verso 15. 1, 2, 3, podem ler. Maravilha, louvado seja o Senhor. Irmãos, uma primeira coisa que me chama a atenção nestes versos que os irmãos leram é o número 12. O texto diz para nós que o Senhor Jesus designou 12 homens. O número 12 faz vocês lembrarem de algo. Aqueles que leem o Antigo Testamento certamente vão lembrar. Dos 12 patriarcas, das 12 tribos de Israel. O Senhor Deus soberanamente escolheu e chamou o povo de Israel na antiga aliança. Era um povo frágil, era um povo pequeno, era um povo que ele mesmo formou. Era um povo improvável, mas ele chamou soberanamente. E foram aqueles 12, aqueles 12 patriarcas, filhos de Jacó, Israel. Foi quem deu nome e eram quem tinha autoridade para governar o povo, as 12 tribos. Ali começa e cresce o povo de Israel. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus chama 12 apóstolos, isso não é um acaso. Não é um número aleatório. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo quando ele chama 12? Ele está mostrando que a igreja, na nova aliança, é o Israel de Deus. Há uma continuidade. Aquele povo que ele chamou soberanamente na antiga aliança, continua sendo chamado. A igreja é o Israel do Senhor na nova aliança. A igreja, irmãos, é uma continuidade daquilo que o Senhor Jesus já vinha fazendo. Nós somos a continuidade da obra do Senhor lá na antiga aliança, quando ele chama um povo para ser seu. Nós somos esse povo. Ele chama soberanamente e chama 12 ali que são os representantes na nova aliança, daquilo que o Senhor Jesus vem, do estabelecimento do seu reino. E nós damos continuidade. Louvado seja Deus por isso. Jesus está lançando o fundamento do novo Israel. A igreja, em Apocalipse 21, 14, está registrado. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Aqui está o fundamento da igreja na nova aliança. E para isso, ele capacita esses homens. O Senhor Jesus chama homens soberanamente no meio do povo e esses 12, ele capacita. Ele é quem forja o caráter desses homens. Eles eram improváveis, mas o Senhor chama e forja o caráter deles. Jesus chama eles para estarem com ele, para caminhar. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Alguém dizer que Jesus, ou melhor, que os apóstolos não fizeram seminário para ser apóstolo. Se alguém já ouviu, talvez o Tiago tenha ouvido quando você estava no seminário, conversando com alguém. Mas para que fazer seminário? Os apóstolos nem fizeram seminário. Meus irmãos, que engano. Os apóstolos fizeram o maior de todos os seminários. Com o mestre dos mestres. O rei dos reis, o senhor dos senhores, o dono de toda a sabedoria, o Deus que se fez homem. E ele caminhava dia e noite com esses irmãos. Esses irmãos aprenderam dos lábios do próprio Senhor Jesus. O que a gente aprende na teologia, eles aprenderam dos lábios daquele que nós estudamos. Do próprio Deus encarnado. Meus irmãos, que seminário maravilhoso. Eles aprenderam não somente com os ensinamentos, eles aprenderam na prática. Eles viram o que o Senhor Jesus fazia. Eles viram as práticas, a piedade, a autoridade, a diferença do Senhor Jesus. Eles reconheciam pela prática que ele não era um simples homem, um mero homem. Eles aprenderam do Senhor Jesus. Isso é discipulado, irmãos. Ele diferencia esses doze da multidão e chama para caminhar com ele. Assim ele vai capacitando esses homens de maneira ordinária. Obviamente que de maneira extraordinária também. E ele faz isso conosco, cedendo o seu Espírito que passa a habitar em nós. Mas na caminhada com o Senhor Jesus nós vamos sendo capacitados. E é ele mesmo quem capacita. É ele mesmo quem dá autoridade. O principal objetivo do Senhor Jesus era pregar, irmãos. E ele investe de autoridade esses homens e os envia a pregar o Evangelho. Se olhássemos somente para eles, anteriormente nós falaríamos, não tem condições desses homens. Eles não têm capacidade alguma. Mas o Senhor Jesus chama e capacita. E eles saem a pregar o Evangelho. O Senhor Jesus dá autoridade para esses homens de maneira que eles espelhem demônios. Fazem curas. Mostrando que aqueles mesmos sinais, as evidências de que o Senhor Jesus era o Messias. Agora são as evidências de que eles são apóstolos desse mesmo Jesus. Desse Deus glorioso. O Senhor Jesus faz isso. Mas ele não fez apenas com esses homens. Ele faz conosco também. Ele nos investe de autoridade na sua palavra. Nos dando o seu espírito para também continuarmos essa missão que ele passou para os apóstolos. E que é para nós continuarmos. De anunciar o Evangelho. De testemunhar da sua graça. De falarmos da maior de todas as notícias para aqueles que estão perdidos. Para edificarmos uns aos outros com essa notícia gloriosa. Como fui edificado com essa notícia já na liturgia. Já no batismo. Já nas letras que cantamos. O Senhor Jesus nos dá da sua autoridade, irmãos. É na autoridade dele que nós vamos. Ele mesmo diz quando comissionou os seus discípulos e a comissão para toda a igreja. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. É nessa autoridade que nós vamos. É nessa autoridade que a igreja caminha. É nessa autoridade que cada um de nós prega e vive segundo o Evangelho. Precisamos entender isso. É como uma procuração. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já fizeram procuração. Já estiveram com a procuração no nome de alguém. Você vai no cartório. E lá você sai com a chancela. De que você tem a autoridade de exercer o papel, por assim dizer, daquela pessoa. Para fazer coisas que só ela poderia fazer. É o que o Senhor Jesus faz conosco. Ele chancela quando nos chama. Ele nos capacita e nós temos a sua autoridade. Podemos fazer coisas que por nós mesmos jamais poderíamos fazer. Nós podemos anunciar a mensagem e ver pessoas se convertendo. Sabemos que não somos nós quem fazemos. É Ele. Mas nós vamos na autoridade dEle e Ele nos usa. Louvado seja o Senhor, irmãos. Ele nos capacita. Talvez você está aqui e você pensa. Mas eu servi o Senhor. Mas eu cumpri a missão que o Senhor Jesus deixou. Não. Deixa para o pastor Fábio. Ele fala tão bem. Deixa para o pastor Robson. Fez o seminário. Além disso, é um grande cantor. Tem essa ferramenta maravilhosa. Ah, não. Deixa para o diácono Reginaldo. Homem de Deus. Cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, é cada um de nós. É para cada um de nós essa missão. O nosso problema é que nós olhamos para nós mesmos. E esquecemos de olhar na autoridade de quem nós devemos servir. Nós esquecemos de olhar para o Senhor. Esquecemos de olhar e entender que é na autoridade dEle que nós fazemos. Meus irmãos, eu não estaria aqui hoje pregando. Eu não subiria neste púlpito. Eu não estaria com esse microfone na mão se eu achasse que são minhas capacidades. Eu não estaria aqui se eu não tivesse convicção de que é o Senhor que vai forjando o nosso caráter e nos capacitando o dia a dia. Eu não estaria aqui. E não somente aqui. Eu não falaria para os meus familiares do Evangelho. Eu não abriria os meus lábios com amigos que não creem no Senhor se eu não cresse que é Ele que incapacita e na autoridade dEle que eu abro minha boca. Meus irmãos, nós temos que entender isso. Não somente na pregação do Evangelho, mas tudo aquilo que Deus te manda fazer. Faça na autoridade dEle, faça no poder dEle, sabendo que Ele te capacita. Seja um bom marido dentro de casa. Honre o Senhor. Dando a vida pela sua esposa, sabendo que Ele te capacita a isso. Cuide dos seus filhos. Ensine-os no caminho do Senhor. Se dedique, seja diligente, sabendo que você não tem capacidade em si, mas o Senhor te capacita. Seja um bom funcionário na sua empresa. Trabalhando não somente quando seu patrão está lá, mas como quem trabalha para o Senhor, sabendo que Ele te capacita para fazer o melhor trabalho possível. ame o seu próximo, seus vizinhos, sabendo que você não tem capacidade, que por você mesmo você é um egoísta, que por você mesmo você só quer o seu conforto, mas que o Senhor te capacita a viver para a glória dEle. E servir o próximo e amar o próximo, inclusive com a maior de todas as mensagens, que é o Evangelho da Graça. Saiba disso, meu irmão e minha irmã, que o Senhor capacita. Faça confiar na autoridade dEle, no poder dEle. E você vai ver Deus fazendo grandes coisas a partir da sua vida. O Senhor nos capacita. Não esqueçamos disso. O Senhor está nos capacitando. O Senhor nos capacita aqui, ouvindo a sua palavra. Na meditação individual, Ele nos capacita. Na comunhão dos santos, Ele nos capacita. Na oração, Ele nos capacita. Nos enche do seu Espírito. Ao participarmos, observando o sacramento do batismo, na ceia do Senhor, nós somos alimentados e vamos sendo capacitados pelo Senhor a cumprir a missão que Ele nos chamou a fazer. Não nos esqueçamos disso. O Senhor chama soberanamente. E o Senhor Jesus capacita aqueles a quem Ele chama. Os seus chamados. O chamado depende do chamador. E não do que é chamado. Lembrem-se disso. É do chamador. O chamador está chamando e Ele capacita aqueles a quem Ele chama. Caminhamos em dependência. Sejamos ousados para servi-lo com essa convicção no nome de Jesus. Em último lugar, irmãos. Além do chamado soberano. Além de capacitar aqueles a quem chama. O Senhor Jesus chama homens improváveis. O Senhor Jesus chama homens improváveis. Leiam, por favor. Do verso 16 ao verso 19. 1, 2, 3. Podem ler. O Senhor Jesus chama homens improváveis. Irmãos, é glorioso quando nós entendemos o que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Ele chama homens simples como eu, como você, para servi-lo. Para viver uma vida em abundância. Para a glória dEle. Na presença dEle. Ele chama homens que se fosse para olhar o histórico de vida, ninguém chamaria. Ele chama homens simples e pecadores. Falhos como nós. Falhos como nós. São homens improváveis. Homens improváveis. Diferente do presidente que chama homens também improváveis para muitos. Ainda assim, Ele olha para o currículo dos homens. Para exercerem com eficácia aquela função. O Senhor Jesus ama homens improváveis mesmos. Que não conseguiriam por si só fazer aquilo que Ele chama a fazer. Percebamos, irmãos. Ele chama Pedro. Pedro e André. Pescadores que estão na beira da praia. Ali cumprindo o seu trabalho. Homens simples. Não eram eruditos. E Ele chama esses homens. Na beira daquela praia. Chama para a salvação. E chama para o apostolado. E esses homens seguem. Pedro, irmãos, era um homem de ânimo dobre. A gente sabe bem de Pedro. Pedro vivia em constante inconstância. Era extremamente inconstante nas suas emoções. Oscilava bastante. Uma hora com suas falas mostrava um homem de grande fé. E em seguida mostrava um homem falho. Em alguns instantes você falava. Esse é o Pedrão. Homem poderoso. E tempos depois era aquele que estava negando o Senhor Jesus. Negou três vezes. Falando até em propérios. Este era Pedro. Chamado pelo Senhor Jesus para o seguir. Para ser seu apóstolo. Ele chama Tiago e João. Pescadores também. Talvez com uma condição um pouco maior do que Pedro e André. Pois tinham até funcionários. Na beira da praia também. Conhecido como boa nerds. Filhos do trovão. De natureza emotiva e inflamada. Homens que se explodiam facilmente. Que se iravam. Que não controlavam suas emoções. São esses homens que o Senhor Jesus chama. Jesus chama Filipe. Filipe era de Bethsaida. Bethsaida é aquela cidade condenada pela sua incredulidade. E ele chama o homem dessa cidade. Cheio de incrédulos. De pessoas que não criam. Que iam ser condenadas junto com o Corazim. Bartolomeu. Também conhecido como Natanael. É aquele que diz para Filipe. De Nazaré pode vir alguma coisa boa. Falando acerca do Senhor Jesus. Este é chamado pelo próprio Senhor Jesus. Mateus. O publicano. Homem corrupto. Que obtia muitos bens. Oprimindo os pobres. Cobrando imposto. Fazendo caixa dois. E enchendo o seu bolso. Sim. O Senhor Jesus chama políticos corruptos. Para os seguirem. Foi o que ele fez. Tomé. Temeroso e de certa incredulidade. Que só cria se visse e tocasse. Ele chamou Tomé. Tiago. Filho de Alfeu e Itadeu. Homens desconhecidos. Que a própria Bíblia não fala nada acerca deles. A não ser citar os seus nomes. Que nós nem sabemos quem são. Sim. O Senhor se chama homens simples. Desconhecidos. Que o servem nos bastidores. Simão. O Zelote. Um nacionalista. Rebelde ao governo. Que pegava em armas. Para tentar derrubar o governo. É como se fosse um Che Guevara. Daquela época. O Senhor Jesus chama. O Senhor Jesus. E aqui fica um alerta para nós. No meio desse chamado. Tem até um traidor. Que nesse caso. Foi chamado. Mas não foi transformado. O Senhor Jesus assim quis. Depois foi acrescentado outro. No lugar dele. Matias. Mas chamou. Isso fica um alerta para nós pensarmos. Será que não estamos nos enganando? Para o tempo todo estar olhando para o nosso coração. Fazer como os puritanos. Que o tempo todo estavam se analisando. Pescrutando o coração. Para ver se a maneira como estavam vivendo. Era de quem cria verdadeiramente. Confessando os pecados. Caminhando de joelhos. Não se ensoberbecendo. Sempre na dependência do Senhor. Aqui fica um alerta para a gente. Mas quando olhamos para esses homens no geral. Irmão. São homens improváveis. E o Senhor Jesus chama cada um deles. E é maravilhoso. Porque a grandeza de Jesus. É evidenciada. Na escolha dele. De pecadores. Para serem a base da igreja. Esses doze. Tirando Judas. E depois acrescentando Matias. Que também era pecador. Fale improvável. É esses que ele chama. Para serem a coluna da igreja. Os doze apóstolos. E isso enaltece o nome do nosso Deus. Porque isso faz com que tiremos o foco destes homens. E lembremos de quem os capacitou. De quem é que os sustentava. De quem é a pedra angular. De quem é o fundamento real. Para que esses homens. Cumprissem a missão. E a igreja. Desse continuidade. A missão do Senhor Jesus. É isso que ele faz. E ele continua fazendo. Irmãos. Mais uma vez repito. Ele chama você mesmo. Que é improvável. E ele faz grandes coisas. E ele faz grandes coisas sim. E ele chama sim. Do jeito que é. Mas ele transforma. E vai transformando. E santificando. Na medida que nós vamos caminhando. Na sua presença. Pedro irmão. Sim. Era esse homem. De ânimo dobro. Inconstante. Mas o Senhor Jesus. O fortaleceu. De tal forma. Que esse mesmo homem. Que o negou três vezes. Foi o homem. Que a história conta para nós. Não as escrituras. Mas a história. Diz que ele não negou. A ponto de morrer crucificado. De cabeça para baixo. É o homem que pregou o evangelho. E nós vemos isso. Em atos dos apóstolos. Com ousadia. E intrepidez. De tal forma. Que no seu primeiro sermão. Depois que recebe o Espírito Santo. No Pentecoste. Três mil são batizados. É esse homem falho sim. Que o Senhor Jesus usa com graça. Porque ele é gracioso. Grandioso. E capacita esses homens. E transforma a vida desses homens. É Pedro. Que não negou o Senhor Jesus. Quando o Sinédrio o ameaçou. E ele se reúne com a igreja. E depois de ameaçado. Continua a pregar o evangelho. É esse mesmo homem que ao ser açoitado junto com João. A primeira coisa que eles fazem. Depois de serem açoitados e soltos. É continuar pregando com ousadia o evangelho. Porque isso é o que o Senhor Jesus faz com homens falhos e improváveis. João. Que junto com Tiago era conhecido como boa nerd. Filho do trovão. Depois é transformado de tal forma que passa a ser conhecido como discípulo amado. Ou discípulo do amor. Fala de amor como nenhum outro. Se torna uma pena. Manso como seu salvador. Que expressa e mostra esse amor para com o próximo de maneira gloriosa. Porque o Senhor o transformou. É o que o Senhor Jesus faz, irmãos. Poderíamos citar os demais. Nosso tempo já vai se alongando. Mas eu cito um outro aqui. Simão Zelote, irmãos. Simão Zelote. Esse homem que pegava em armas, empunhava armas para querer impor a sua ideologia, a sua forma de pensar. E sabe o que eu acho mais fantástico? É que o Senhor Jesus chama também o publicano. O Senhor Jesus chama um que serve o governo. Corrupto. Roubando. Que está a favor do governo. Mas chama um também que é contra o governo. Que quer derrubar um imperador de todas as maneiras. E esses dois passam a servir agora a um único Senhor. Tem a mente transformada. Meus irmãos, aqui eu faço uma aplicação. Paremos de brigar por questões políticas. Paremos de nos dividir por picuinhas políticas. Em primeiro lugar, porque esses homens, assim como eles, eles passam a ter uma somente. Eles têm um só Senhor. E todas as ideias deles agora têm que passar no crivo dos ensinos de Cristo. É isso que tem que acontecer conosco. A gente vê uma polarização dentro da igreja com ideologias políticas muitas vezes. Porque não estamos nos fundamentando nas escrituras para as nossas ideias políticas. E tudo na nossa vida tem que passar pelo crivo das escrituras. Se nos enchermos das escrituras, teremos a mesma mente. E aquilo que é pecaminoso nas ideologias políticas nós conseguiríamos discernir. Conseguiríamos discernir. Nós precisamos estar cheios do Senhor. Na mente do Senhor foi isso que Ele fez. E aqui eu trago uma outra aplicação, irmãos. É isso que o Evangelho faz quando o Senhor chama pessoas para os servirem. Nós agora caminhamos e temos um só Espírito. Somos um só corpo. Vivemos não mais para nós mesmos. Esses homens conseguiram viver dessa forma como discípulos do Senhor. Servindo uns aos outros e servindo a Cristo acima de tudo. É isso que deve acontecer conosco também. Nós não devemos ficar abraçando por aí grupos ideológicos de minorias. Não. O Evangelho junta todos. As minorias fazem a dividir. Não tem esse negócio de ficar abraçando grupos de minorias raciais. Grupos de minorias tais e tais. Não. Preguem o Evangelho. Vivam o Evangelho. E nós seremos mais unidos do que nunca. Seremos um só povo que reflete um só Senhor, uma só mentalidade. Pregue o Evangelho. Eu costumo dizer que a melhor maneira de atendermos as causas sociais da nossa nação é pregando o Evangelho. É pessoas se rendendo ao Evangelho. Se a igreja entender isso, irmãos. Como nós precisamos entender isso? E é o que nós vemos aqui. Jesus transforma, une uma família. Não há mais raça, não há mais cor, não há mais ideologia. Há um só povo que serve a esse Senhor. E continua a missão que Ele começou. Apesar de nós, Jesus nos chama. E eu concluo dizendo, irmãos. Sabe por que Ele nos chama? Sabe por que Ele nos chama soberanamente, nos capacita, mesmo sendo improváveis? Sendo imperfeitos? Porque o homem perfeito derramou o seu sangue no nosso lugar. Sim, somos imperfeitos, mas somos lavados no sangue daquele que é perfeito. Nós somos chamados, não baseados nos nossos méritos, mas nos méritos do próprio Cristo. É baseado no que Ele fez. Ele nos chamou, mas Ele nos chamou e também nos redimiu. Nele nós temos nova vida. É confiados no que Cristo fez que nós caminhamos e podemos caminhar na certeza de que somos dEle. E se talvez você foi convidado, chegou hoje aqui, está aqui e ainda não se rendeu, talvez o Senhor esteja te chamando hoje. Usando um homem improvável. Mas Ele pode estar te chamando hoje para se render aos pés dEle. Talvez você olhe e fale, eu sou pecador demais. Porque eu não tenho condições, não tenho como eu servir o Senhor, eu sou sujo. Sim, você é, mas no sangue dEle você é limpo. Você é lavado, você tem nova vida. Ah, eu não tenho capacidade de viver essas verdades. Mas é uma exigência grande demais para mim. É sim, você não dá conta, jamais daria. Mas Cristo deu no seu lugar e vai te capacitando a viver nova vida. A partir do momento que você ouve o chamado e se rende aos pés do Senhor. E se Ele te chamar, eu tenho certeza, você vai se render irresistivelmente. Se você já tem vivido para o Senhor, é porque Ele já te chamou. E se você hoje está propenso a se render, é porque Ele está te chamando. Não recuse. Aceite o chamado do Senhor. Se renda aos pés dEle e viva para a glória dEle. Continuando a missão que Ele começou. No nome de Jesus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, amado Pai. Te louvamos por este texto precioso, Pai. Que nos encoraje, ó Deus. Esse texto maravilhoso que dá glórias ao nome do Senhor Jesus. Que nos chama soberanamente. Que nos chamou soberanamente. Nenhum de nós estava atrás do Senhor. Estava buscando o Senhor. Mas o Senhor resolveu vir ao nosso encontro, Pai. O Senhor brilhou a sua luz. E irresistivelmente o seguimos. Te louvamos, ó Pai. Que chamado maravilhoso. Que chamado glorioso. É um chamado para o serviço. Sim, não damos conta de viver as exigências do Evangelho. Mas o Senhor mesmo é quem nos capacita, Pai. Te louvamos por isso. Capacite a mim. Capacite aos meus irmãos a viver corajosamente. Segundo a Tua Palavra. Ó Deus, e sim, somos homens e mulheres improváveis. Mas não é baseado nos nossos méritos, Pai. Que vamos dar conta de viver para o Senhor. Mas é baseado nos méritos de Cristo, Pai. É fiados, confiados no que Ele fez. Na sua morte, no seu sangue derramado. Ele sendo perfeito foi a cruz. Levou sobre si as nossas imperfeições. O nosso pecado e a nossa culpa. De tal forma que agora podemos sim viver para o Senhor. E por fim, encerro minha oração, Pai, clamando. Chame aquele que ainda não ouviu a Tua voz hoje aqui, Pai. Chame para a salvação, para uma vida nova, transformada na Tua presença. O Senhor é poderoso para isso. E diante do Senhor fazemos essa oração e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém.